Música Abra a porta, Mariquinha! É, Pedro Mariano, muito bem! Estamos chegando aí nesta terça-feira. Tá sem campainha hoje, Pedro Mariano? Pra gente poder entrar na Casa das Pessoas e as Pessoas aqui. Muito obrigada! Aqui no Falando Nisso, nesta terça-feira, véspera de feriado, Dia das Crianças, Dia da Padroeira do Brasil. A gente vai saber tudo daqui a pouquinho. Você sabe que eu tô esperando a sua ligação. Seu torpedo SMS tá cheio de informação, tá cheio de promoção. E olha só, ontem me pararam na rua e falaram Só repete um pouquinho mais. Vou repetir muito. Olha a novidade que a Band tem pra você. Olha só essa novidade. Por favor, me ajudem aí. Sabe aquele carrão que você sempre sonhou? Aquele carro? Falei, eu quero um carro importado. Pois é, a Band vai te dar essa oportunidade. Uma oportunidade que vai mudar a sua vida. Chegou o carro dos sonhos. Presta atenção, o carro dos sonhos. A promoção, onde você é quem escolhe qual carro você quer ganhar. Então vou dar algumas opções de carro pra você escolher. Você quer ganhar uma Mercedes, você quer um Volvo, um Mini Cooper, um Audi ou um Veloster. São cinco carros. Aí você tem que escolher um deles. Qual que você prefere? Pra participar é muito fácil. Basta pegar o celular, aí você envia a palavra promo, promo, para o número 1310. Você ainda concorre, além desses cinco carros importados que você vai escolher, a um Gol por semana. Brincadeira, né? Então não perde tempo. Envie agora mesmo a palavra promo para o número 1310 e faça os seus sonhos se tornar realidade. Ai, meu Deus do céu. Bom, e você? Já ligou também? Tem mais prêmio para participar da promoção da Mara Brás deste mês, que está dando um quarto lindérrimo no mês das crianças. E o Felipe mostra como. Olá, neste mês o Falando Nisso e a Mara Brás prepararam um super presente para as crianças. É a nova promoção do Cantinho Mara Brás que vai te dar um quarto infantil completo, com guarda-roupa, cama de solteiro e cama adicional. E pra você participar é muito fácil. Ligue pro Ligue Band 9711 1313. Opção para Falando Nisso, depois opção para concurso se responda. Por que é tão bom ser criança? A resposta mais criativa vai ganhar este quarto incrível. Participe! Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Muito legal, né? Bom, a gente vai começar o nosso programa de hoje, que a gente está com duas entrevistadas mais do que especiais. Mas antes a gente vem com aquela mensagem, né? Que é uma linda reflexão sobre a morte e, sobretudo, também sobre a vida. É uma mensagem de Steve Jobs, um homem visionário que revolucionou o mundo da tecnologia, que infelizmente nos deixou na semana passada, vítima de um câncer, fundador da Apple. E ele dizia o seguinte, Lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu encontrei pra me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque tudo, ou quase tudo, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de se envergonhar ou de errar, tudo isso cai diante da face da morte. O que que resta? Apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira pra saber evitar de pensar que tem algo a perder. Você não está perdido, você não está nu. Não há razão para não seguir o seu coração. Mais ou menos o que dizia a música de Renato Russo. É preciso amar como se não houvesse amanhã. A gente tem que lembrar que a gente não é imortal. Isso faz cair todas as barreiras de vergonha. Vai tentando e erra, erra, erra. Mas você pelo menos está tentando. Bom, hoje é terça-feira. É dia de conhecer e defender o seu direito, né? E a gente está aí às vésperas do Dia da Criança. Nós vamos saber e falar também sobre os direitos da criança e do adolescente, principalmente quando essa criança é vítima de violência. Chegou a hora do seu direito. Chegando a época de férias, os pais são separados, a criança quer viajar e um não dá autorização para a criança viajar e o outro quer viajar. Enfim, qual o direito da criança em escolher onde ela quer viver, o que ela quer fazer e se ela é vítima de violência, muitas vezes, dentro de casa? E essa violência gera uma gravidez. Será que essa criança tem direito a opinar sobre a vida que está carregando no ventre? Quem fala com a gente hoje é a doutora Virgínia Machado, advogada, e também a doutora Lenise Garcia, doutora em microbiologia, professora de biologia celular da UNB e presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, que está aqui na região para falar com a gente, está fazendo uma série de ações aí pela região. Obrigada, Lenise, obrigada, doutora Virgínia. E você pode participar desse bate-papo aqui entre mulheres. E a primeira pergunta que eu faço para as duas, eu queria começar falando justamente sobre a violência, né? Nós temos aqui um caso, que inclusive foi a assessoria da doutora Lenise, que mandou, que todo mundo deve se lembrar, de uma menina de 9 anos, doutora Lenise, que foi estuprada pelo próprio padrasto, 9 anos de idade, e ela ficou grávida de gêmeos. E aí vem aquela... é uma coisa que choca. Muito chocante mesmo, né? É uma coisa que choca. E a gente fala assim, o que que uma criança de 9 anos de idade, por que que ela tem que passar por uma situação dessa, e qual o direito que ela tem de exercer sobre a própria vida? A vida dela, o futuro dela, e a vida que ela está carregando no ventre. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Quem começa? A parte jurídica, né? É muito simples. A pessoa, até os 18 anos, ela não tem plena capacidade civil para escolher o que é bom ou ruim para ela. O Estatuto da Criança e Adolescente permite que ela seja ouvida a partir dos 12 anos. Mas quem decide por ela, não é ela. São os pais. São os pais, na falta dos pais, o próprio Estado, através do Ministério Público, dos órgãos de proteção à criança e adolescente, o juiz da vara da infância e juventude, ou da vara de família e sucessões. Agora, a questão vida, né, doutora Alineira? E a gente não pode se esquecer disso. Exatamente. Então, nesse caso, inclusive, quer dizer, foi divulgado que a menina estaria em risco, em risco de vida. Isso não corresponde, né? Porque, inclusive, no caso, foi induzido que ela fizesse o aborto, né? E aí eu acho até que passando por cima da própria família, porque o pai dela não queria, de modo algum, que ela realizasse esse aborto. A mãe, uma senhora analfabeta, acabou autorizando ali com o seu polegar. Quer dizer, quem realmente induziu que ocorresse o aborto nesse caso foi uma ONG, né, que acompanhou a menina nesse processo. Então, eu acho que realmente é algo que vai, né, digamos assim, que não seria, de forma alguma, o melhor modo de resolver o assunto. Nem para as crianças que foram abortadas, né, e nem para a própria mãe, né? Então, você acabou de dar o exemplo do Steve Jobs. O Steve Jobs foi uma criança não desejada, que foi adotado, né? É dizer, numa circunstância, hoje em dia, com tudo que se fala aí, a possibilidade de que ele fosse abortado seria enorme. E a gente nunca viria a saber que poderia ter existido o Steve Jobs, né? No entanto, ele foi dado para adoção e chegou a ser... Esse grande homem, né? Esse grande homem que revolucionou aí o mundo. Exatamente. Então, é uma vida que mostra, né, o valor que tem cada vida, não é? Exatamente. A gente vai falar bastante sobre esse trabalho que a doutora Linise está trazendo aqui para a região, inclusive daqui a pouquinho ela vai estar em Aparecido, que é o movimento do Brasil dizendo não para o aborto, né? A gente sabe que é uma questão bastante polêmica. Mas, afinal de contas, quais os outros direitos da criança e do adolescente? A gente está com dúvidas do pessoal da rua. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde. Eu queria saber se uma criança é agredida pelos pais, qual é o seu direito? E como fazer essa denúncia? Vamos lá, doutora Virginia. Então, se ela é agredida pelos pais, agora tem que ver o seguinte, os pais, eles têm poder de correção sobre o filho, tá? Essa história da palmada, né, e tudo mais. Eu acho que às vezes, eu particularmente, acho que a psicologia do chinelo, um tapinha, resolve bem, né? Meu filho tá aí, levou muito tapinha no bumbum e deu tudo certo. O que não pode é o excesso. O que não pode é o abuso. Se houver abuso, se houver excesso, existe um dever da sociedade. E aí entra a sociedade civil, os órgãos públicos, aqueles que estão em contato com essa criança. Porque ela é a parte frágil, ela é vulnerável em estar denunciando isso para o Ministério Público, para o delegado de polícia, para o diretor da escola, para o conselho tutelar. Ela tem direito a fazer essa denúncia. Tem direito a fazer, deve fazer essa denúncia. Meninas, a gente, meninas, eu tô chamando de menina. A gente tá com uma ligação ao vivo de uma pessoa que não quer se identificar, que como é democrata, um programa de democracia a gente respeita. Mas vamos lá, quem tá falando com a gente, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Você tá falando de onde, minha linda? Já quero ir. Tudo bem? Você quer participar, fazer pergunta ou dar sua opinião? Eu quero, não, eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu quero saber, se no caso, duas crianças, é uma de seis e uma de dez. O menino de dez anos, a busca da menina é de seis anos, mas não com genital, com a que não. Sei. E isso, e aí tava assim, a gente tava num culto evangélico, e a criança foi tirada das mães, foi levada com a salinha, junto com a tira, e lá aconteceu isso. Não são irmãos, eles frequentam a mesma... Não, não são irmãos, frequentava. Ok, ok. E nenhuma providência foi tomada até agora? Não, foi tomada. O juiz deu por causa encerrada, por falta de dados. Entendi. Só que nessa daí, a criança entrou em depressão, a mãe tá sofrendo muito com depressão, a mãe tá querendo... Nossa, a mãe tá querendo sumir do mundo. Ok, minha linda. Vamos ver o que as nossas entrevistadas têm pra orientar. Eu queria começar com a doutora Linize, já puxando um outro assunto, né? Isso é o início, de repente, de um perfil do menino que tá se traçando pro futuro. É lógico que deve tomar um cuidado aí necessário, talvez a criança precise até de uma orientação médica, psicológica. Exato. Agora, por onde que começa essa violência, pela experiência que a senhora tem em relação a esse assunto? Olha, é como já foi comentado aqui, muitas vezes é dentro de casa, né? Infelizmente, né? Então... Ela repete um comportamento que ela já viu antes, né? Repete um comportamento que já viu, né? E hoje em dia, também, com muita situação de que tem o padrasto, de que tem, né? E muitas vezes até entra aí também, aí falando um pouco do lado que eu conheço mais, né? O que envolve a questão realmente da gravidez e do aborto, né? Porque o que que acontece? Qualquer caso antes dos 14 anos é considerado como sendo estupro, né? E se abre a possibilidade do chamado aborto legal. Mesmo quando há consenso. Ou seja, mesmo quando a menina, vamos supor, com 13 anos de idade... Sim, mesmo quando há consenso. Presunção absoluta de violência. Mesmo quando há consenso, em qualquer caso, é colocado assim. Então, muitas vezes, o que que acontece? Se leva, né? A menina para fazer o aborto e esses hospitais acolhem e fazem. Muitas vezes, quem leva é o pai da menina, mas que é também o pai da criança. Quer dizer, ele aparece para o hospital como o pai da menina, né? Porque é o padrasto. E, na verdade, ele é o pai da criança. Às vezes, é o pai mesmo, né? Às vezes, é o padrasto, mas ele mesmo que violenta. Então, ele violenta, leva o hospital para fazer o aborto, que é uma segunda violência, e leva de volta para casa de novo para continuar violentando, né? Então, as pessoas acham que estão fazendo, né? Um grande favor para a menina, né? Ao fazer esse aborto. E, na realidade, são cúmplices de toda uma situação de abuso. Pois é. A gente, é uma linha muito tênue aí, é muito delicada essa questão, né? Porque tem a questão da gravidez, tem a questão do aborto, tem a questão da vida dessa criança, e o direito da criança e do adolescente, que é o nosso assunto de hoje. A gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Já, já a gente volta com notícias da redação. Tem muito mais bate-papo com a sua participação. Já está cheio de ligação. Mas agora a gente vai mandar um beijo para o pessoal de casa. Um beijo para minha esposa, Ana.